Vamos lá! Não, não! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Uh! Eu vou fechar o ano! Eu vou fechar o ano! Vamos pra lua! Vamos pra lua, caralho! Vamos, Ana! Nossa, fudeu! Tá chegando! Olha a mola essa vez! Olha a mola é muito... Ah! Ok! Siga! Ah! 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 Que foda! Que foda! Nossa! Eu quero de novo tiar! Vai de novo tchau! Ah! Que foda! Eu me, eu... Olha isso! Olha meu caro! Ai, é tão nervoso, né? É muito bom, tipo, é levinho É! Mas na hora que vai, caralho É que na hora que vai você aparece Deixa o pé, deixa o pé Ah, eu gostei Nossa, parece muito pior Parece muito pior Volta as lives Volta com o sério Volta com o sério De mais uma vez, né? Mano, é muito suave É muito bom É muito suave, velho É muito suave Eu achava que era pior